Música Prontos, trazendo aí a mesa, aí subiu a placa de 15, virou a placa de 5 Prontos, trazendo aí a mesa, aí subiu a placa de 15, virou a placa de 15, virou a placa de 15. Prontos, aí subiu a placa de 15, virou a placa de 15. Prontos, aí subiu a placa de 15, virou a placa de 15. Prontos, aí subiu 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 a placa de 15. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal